Ao longo do dia, a Dona Maria José toma vários medicamentos. Nessa sexta, tem remédio para controlar a pressão, minimizar os efeitos da depressão, combater a osteoporose, além daqueles que servem para as dores na coluna, sem falar das vitaminas. Por mês, essa conta não sai por menos de 400 reais. Só com remédio. Agora tem a comida, tem a luz, água, telefone. Agora, a situação de Dona Maria José, que já era difícil, deve ficar ainda mais complicada. É que acaba de ser autorizado mais um reajuste no preço dos medicamentos. O aumento médio deve ficar em torno de 12,5%. A medida, que já foi até publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, atinge mais de 9 mil remédios comercializados no Brasil. A decisão desagradou muitos consumidores. Bastante ruim, né? Ainda mais para a gente de idade, que precisa comprar remédio todo mês, né? Não foi nada legal, meu amor. É consequência da situação em que a gente vive, né? Uma série de mudanças econômicas e questão dos custos dos farmacêuticos. O problema é que vai pesar sempre para o cidadão, que é o consumidor final. E agora, Dona Maria José, o que fazer diante dessa alta no valor dos medicamentos? Parcelado de quatro vezes. Tem farmácia que não parcela de quatro, parcela só de duas, tem farmácia que parcela de três. Contanto que é parcelado. Porque para comprar vista não dá, não dá. Muito caro. É muito caro.